Viajando para Eichenwald Pronto para a batalha Os adversários atacarão em 30 segundos O universo, em breve veremos se as hipóteses são verdadeiras 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão ativando Ativando a barreira Preciso de ajuda Tem que pensar um pouco Barreira, a barreira, tem shoulders Sim, a barreira Não tirei a barreira Isso vai curar Não tirei a barreira Minha habilidade suprema está carregando Velocidade máxima Minha habilidade suprema está carregando Minha habilidade suprema está pronta Estou ouvindo Vou pegar o ponto Submeta-se à minha vontade Objetivo A, capturado Envolve a carga Pronta para partir Agrupem-se aqui Velocidade máxima Velocidade máxima Entendi Chegar é seu destino Meu surpreto está pronto. Sim, tá me tomando. Ai, estou tendo a atacar. Velocidade máxima. Pode para levar o... A gente vai ficar bem rasqueira. Agora eu vou mostrar como se vai. Ai, passa para o meu zubado. Está vestido natural. Ai, equipe. A carga se encontra inerte. Acolhe-se aqui. Armas conectadas. Isso vai restaurar. A carga chegou ao ponto de contato. Velocidade máxima. Não! Isso não vai ativar. Tireta! Vem te ameaçando, vai ficar carregando. Isso vai durar. Habilidade suprema pronta. Temos que garantir o progresso. Acolhe-se. Ativou-se. Olhe ligada. Que eu já morro? Agora eu vou mostrar como se vai. Armas agora. Armas! Armas! Integridade do casco comprometida. Receja a sua imediência. Se perlida-me. Atenção. O que é isso? 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 O que é isso?